Esse carro é muito bonitinho. Os rapazes, eles aparecem muito mais nesse carro esportivo. É uma Audi A3. Todos os rapazes, as meninas que gostam de carro mais esportivo, esse é o modelo. E um Audi é um Audi, né? Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do Canal Perguntas. Fala aí, galera. Beleza? O Paulo que está falando diretamente de Orlando, na Carpoint Everland. Fala, Cris. Oi, nós aqui, travesso, com a mesma roupa. Com a mesma, eu de amarelinho e a Cris com a estátua da liberdade ali. Cris, vamos lá. Me fala desse carro, porque você viu que eu não vou nem enrolar, porque esse carro já ganhou os meus olhos. Já gostei. Fala desse carro, Cris. Então, esse carro o Maurício não pode usar. Porque esse carro é muito bonitinho. Os rapazes, eles aparecem muito mais nesse carro esportivo. É uma Audi A3. Todos os rapazes, as meninas que gostam de carro mais esportivo, esse é o modelo. E um Audi é um Audi, né? É um Audi. Esse carrinho é muito legal. Ele tem um design bem arrojado. Apesar de ser esportivo, ele é super espaçoso lá dentro. Vamos lá ver, então. Veja. Olha, tá inteirinho. A qualidade é Audi. Engraçado, que se esse carro é mais bonitinho, parece que as pessoas cuidam, né? É. Ah, é porque é tipo... Olha, é, tá lindinho, zerado. 2006, tá inteirinho, cheirosinho. Dois teto solar. Ah, olha. Esse tá novinho por dentro, você viu? Hã? O sonho de consumo de muita gente no Brasil. Sim. Porque esse carro é um carro que... Quando ele foi lançado, ele era o auge. Aqui também, viu? Aqui também. Todo mundo gosta muito. Os rapazes amam. Ele tá cheirosinho e ele tá novinho. Ó, não é... Ó, deixa eu falar. Às vezes eu falo, você acha que eu tô falando. Esse tá zero. Ó. Não tem arranhão. Olha isso. Pra um 2006? Dois mil... Olha isso. A gente comprou esse carro, a gente não acreditou, Paulo. É? Caramba. Esse você realmente pegou, assim, né? Aham. Olha, galera, não tô falando por falar, não. Vamos... Peraí. Vamos ver. A mala. A mala. O porta-mala. O porta-mala. É, Cres. Porta-mala. Porta-mala. Nossa, grandão ainda. Acho que você ia acabar entendo, sabia? Se o cabelo tivesse aqui, a gente colocaria o cabelo. Então, é um... E olha, ele tá bem embaixo. Porque sabe uma coisa que ele... Ele dá um espaço aqui que é pra galera do surf. Então, eles colocam uma prancha de surf aqui no meio. É muito maneiro. Não, muito bonitinho. Mas, quando tá muito bonito e tá muito inteirinho... Aí, lá vem. Lá vem. E esse econômico pra caramba, né, Cres? Muito econômico. Muito econômico. Ele é 4 cilindros. É um cacho que você coloca aí 30 dólares e... E enche. Vai, Cres. Dá a facada, Cres. Você vai acreditar que ele custa 6,9 centavos? 6... Cabelo. Agora, eu quero que você faça uns 6,990 animado. Assim, tem, 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 tem. Tipo da cena. Não, gente. Porque esse carro, ele tá muito barato. Muito barato. Tá muito... 6,990. Você financia também ou não? Ah, bem rapidinho, viu? É um carro que é pra você pagar rápido porque... Quanto que dá pra dar? Uns 3 mil, pelo menos? É, uns 3 mil e a gente financia em um ano. Rapidão. Rapidinho. Olha que coisa linda. Principalmente se você tá chegando agora. Ou... Se você tem um filho que vai começar a dirigir, você quer investir pouco. Um carro legal que ele vai ficar... Um carro bacana que ele vai ficar feliz, ele ou ela. Tá muito lindo esse. 6,990 ou 3 mil de entrada. Venha na Carpoint. Fala que você viu esse vídeo aqui no canal Pergunta. Eles vão encher teu tanque, colocar o Sun Pass e vai falar um monte de conversa fiada também. Não, fiada não. A gente só fala coisa assim. Olha só. Sabe quantas milhas tem esse carro? 101 mil milhas, Paulo. Caramba. Super low-miner. Sim. O carro não tem mesmo tempo. Certo, tá foda. Gente, tem uma novidade que vocês têm. De ter um Audi sem quebrar o banco. 6,990. Coisa linda. Parece um pedacinho de doce. Lembrando, aqui na Carpoint, em Orlando, tem vários carros pra tudo quanto é tipo, tamanho, gosto, milhagem. Tem de tudo. E se você for no site, coloca aqui, cabelito, carpointoverdoto.com. Se você não encontrar alguma coisa, não se preocupa. Manda um e-mail, manda um Instagram, fala com o Maurício, manda um zap pro Maurício. O Maurício tá aqui pra te ajudar e a Cris quer que ele trabalhe. Então, vem aqui e coloca o Maurício pra trabalhar, né, Cris? É isso aí, gente. Pô, me ajuda aí, viu? Fala um beijo, Cris. Um beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei desse, cabelito? Faz bem bonito. E aí E aí E aí E aí